Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, canal Felipe Júnior de UFB, abrindo um vídeo aqui novamente, carro abastecido aqui, tanque cheio, vamos ali no sentido mirante, voltar após asfaltamento ali daquela estrada que eu passei na primeira viagem com as rodas de alumínio aqui no caminhão, é isso aí. Fala Wesley e Henrique, um piloto aí, de virante a gente retorna para porções, de porções a gente vai sentindo o QTH de sossego, para quem já conhece, sabe onde é, para quem não conhece, cruzeiro de laje, aí ó, tanto funcionário no posto, vê os calçamentos soltos, não pega. Aí o cara passa, prende uma pedra dessa no meio do pneu, lá na frente, pode acontecer um acidente. E além disso ainda, no chão tanque, não pode nem lavar a roda do caminhão. Nem cabine, nem nada. Umas leis bestas, porque eles lucram muito em cima da gente, e fica com essa zega ali, eles tinham que lavar o caminhão de brinde, um abastecimento desse. Mas é isso aí, é a classe sendo valorizada e da forma deles, tá aí ó, o posto que só abastece, e o caminhão, muito caminhão abastece aqui, fica com essa zega ali, que eu não sou de acordo, mas dá nada não, vamos sair aqui devagar em devagarote, e fazer mais uma viagem com a permissão de Deus. Vitória da Conquista, anel viário, vamos que vamos aí ó. 138 km, dá 2 horas e meia daqui pra lá, segundo o Google Maps. Estrada da luzinha mesmo, eita. E olha que o bichinho já esquentou ali na subidinha, ó, no pezinho da ladeira já apitou. Estamos aqui na parte alta de Conquista. Aí ó, Suíça Baiana, ó. 1h40 da tarde, é isso aí. Acredito que eu fico ali pro Jaguacuara, mas vamos aí, consertar na porta da cozinha que tá ruim já. Já tá pedindo o mundo, depois eu segui viagem. Lá na frente, quebra a direita. E embarca na 116, Rodovia dos Flevois. Abre aça, Rodovia dos Buracos. Pedalho ou caro, cheia de buracos. Ó o fluxo aí, como é que tá. Fica no legal esse negócio aí embaixo, ó. Parece meio de trocamento de lade, ó. Tá bem movimentada hoje, que tá quarta-feira já. Não dá sol de noite, ó. De dia, né? Não é coisa boa, não. Ok, então eu vou desmontar esse painel pra tirar essas coelhas por dentro do relógio. Vou jogar pra faixa da direita, antes de passar aí pra galera passar. E o marco é pedido de Tio Tom, hein, ó. Eles estão estivendo a rodar aí pra filmar as carretonas, baseando nos vídeos lá de Paulo Landi. Dafe, de Espanha, Espanha. a bola, a bola das antigas. Tá remando na quarta. Quarta reduzida Assim tá perdendo a força Olha o cuscão Abrir a seta aqui A galera do Ceara Passa essa aí Olha o do trem Uma bichona aí Um pouquinho ali atrás da Gabine De origem Nossa Nossa, uma pelota que vamos atardear Só Aí, vem saindo a serra Tem um bronzezinho daqui que filma Só que eu não esqueci o arroba dele Ele fala direto pra quando passar por aqui Dar um salve Não me lembro como é o nome A intenção era dar um salve pra ele Eles aproximando aí de Planalto Galera Tá aí, ó Cidade quebrou no Gacias Mais válvulas Mais suspensão Quando ele tava Indo pra Juazeiro Foi vindo, se eu não me engano Tá aí, ó Cidade das Palmeiras Cidade das Palmeiras Olha a velha cozinha ali Entrando lá Na 116 Salve Diretão Vem cá Aqui onde fica o tal do É... Esqueci o nome do rapaz Faz pintura Charles Pintura Será que a gente encontra aqui Mais ou menos Onde ele trabalha Sigo ele no Instagram E admiro o trabalho dele também, ó Bora ver se o homem tá ali, ó Acho que ele deve ser ali Pelo movimento e só o nave Tem vontade de vir pintar a estapa das válvulas aqui, ó Acho que é aqui mesmo Tá ali atrás, ó A carinha do Bob respondeu Pensando que foi com ele Mas as partes também Moralizou Bobzinho ali Aliás, pra mostrar as naves, ó Ó Ó Caramba Ó a nave Ó a nave Vai lá pra ir Saiu com medo Saiu com medo Da ratem Federal ali na frente Chegando aqui em Poções Cidade do Divino Lugar do Lão Meirão qualificado Vai a escala Cidade do meu amigo De onde os Lão Meira Vamos agilizar Pra ver se a gente Compra o Lão Meirão na mão dele Pra Terminar e qualificar o carro Aí Eu não conheço A entrada é essa aí Vou pegar direito aqui Passa do lado de Jacaré E ele ali Além de azul Do BPM Esse modelo aí A gente vai pegar ali agora Sentindo o mirante Entre a esquerda Um tiro aí no GPS E é isso aí É lá Esse canal aí Esse balãozinho aqui Pra atravessar pro outro lado Bobizinho com a carinha Top A estradinha é essa aí É bem estreita Um pouco dessa vista nova De feita Pra asfaltada Até lá Da última vez que a gente Passou aqui Tava Esburacado essa parte E uma parte lá Tava só Passada a máquina Terrão meio Então dessa Nem tem a vantagenzinha Olha aqui Bora A placa Mirante 67 Vantagenzinha Dem Tava Tem Já E Vantagenzinha Ì E Tava Tava Onde o vento faz a curva Olha a miralha Olha a miralha Olha a miralha Olha a miralha Será que tem curva? Eu tenho que instalar essa GoPro lá em cima do palco pra filmar esses trechos assim Acho top demais Fazer o segundo cenário aqui Aí sim o negócio vai ficar bom Bom Vamos pegar o motor Parecendo aquela descida Henrique Quando a gente vai lá pra lá direita Tá vendo a coisa? Tá vendo? Tá vendo? Tchau 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 na minha região não tem isso aqui ó, que é o maracujá do mato eu vim aqui mostrar pra vocês pra conhecer também como ele dá olha a rama dele tá aí galera, pra quem fala que o motor é bom pro carro, tá aí ó vamos ver o motor não vindo tão rio não dá pra mim até aqui que.. awsra wr toda 目 agora agora vem vai month 10 nove vem 10 vem 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 Tchau, tchau. Tô descendo de terceira aqui, na verdade eu tinha que descer de quarta, quarta reduzida, ou então terceira simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí